Música Nega, quebra conchê Canta aí, vai! Aqui não tem pra conchê Dorovadaro do camarote Não bate com o lado que O turista também se joga Se quer perder a caloria Faz a dança aí Mostra todo mundo o que o povo faz Vai, vai, vai! E mexe o bar Mexe o bar Vai! Desce a sucesso! Barnauê Mexe o barnauê Mexe o barnauê Olha a nega, vai! Nega, nega Quebra conchê Vai! E nega Quebra conchê Diz rebeleche Quebra conchê Diz rebeleche Quebra conchê Oh! Mostra todo mundo o que o povo quer ver Mexe o barnauê O barnauê Agora mexe Mexe o barnauê Mexe o barnauê Mexe o barnauê E mexe o barnauê Vamo que demorando o que o povo quer me ver Tá bonito isso Barnauê Mexe o barnauê Barnauê Mexe o barnauê Deixa o barnauê Nasa трудbenianaz時間 Com' no mundo o povo quer me ver Mais minha Vai, né, forte Se o que o povo quer me ver Afunda, mena Antônio está desenroco E lá, mais Invator O que é que é turista? Também se engana. Bora, devola, bora, devola. Coisa doce, galera. Gostar com o mundo aqui um pouco. Quero ver a dança, vai. Mexe o barnauê. Sucesso! Ó, no fundo, mexe o barnauê. Barnauê, mexe o barnauê. Tô gostando, tô gostando, vai. Oh, pega, pega, quebra, cojeira. Me rebelde, mexe o barnauê. Eu te sinto em rebelde, mexe o barnauê. Quebra, cojeira. Me rebelde, quebra, cojeira. Oh, mostra do mundo que o povo quer ver. Mexe o barnauê. O barnauê. Agora, mexe o barnauê, mexe o barnauê. Mexe, negouana. Vai! Mexe o barnauê. Mexe o barnauê. Oh, mexe o barnauê. Vai! Mexe o barnauê. 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 E aí